Estou em chama! Ai! Escolte a carga! Passou a hora? Isso já foi! Eu não cheguei em casa! Isso é pobre! Eu não sei, nós teríamos que ficar em punta até que se vai... Quando você cita? Vou a 2 por hora! Eu sou um apocalipse de um homem só! Atrás de você! Oh, sim! Agora aqui, agora aqui! Quechê! Vi alguma coisa! Vamos treinando! Vamos treinando! Vamos treinando o outro com a C... Vamos treinando o outro! A gente vai cair pra bater no meu lado A gente vai cair pra bater no meu lado Escute a carga Alreca, alreca Alreca, alreca Donde? Estou assegurando a carga Comelo, 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 se muere, se muere Listo Si, si, si Minha habilidade suprema está carregando Vai ficar trástica Vai ficar trástica Viveram Minha lábida está parada mas... Soldado arriba Están todos sacadas Eh... Saria, en el seguido pode parar Pode marcar Viveram Porão, vou lidar Viveram Estranho De volta Entendido Preciso de... Pode ir Eu te pôr A casa Vai, porra Vai, porra Minha habilidade suprema está carregando Vai, porra Minha habilidade... Vai, porra Vai, porra Viveram 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 O Ai, no É bom Ai... Outro escala, outro escala Guardado com a ulti arraina É bom Ai, pera... Tá, ué... Tá, ué... Tá, ué... Tá, ué... Tá, ué... Rainhares enfrentando esta Me lo jode tanto el Sander Sería saltado? Si, la corto en... La carro rápido igual Si, la senta Un Raincapano si de contra el Rumpo y el Sander Te ulti o no la... Te ulti o no me diga Morio... Al mar estoy debo a tarde... Al izquierdo... Ya... Te paramos... Una manchota perreque... Una manchota perreque... Me gustaría más... Tienen Pharah Winston Saria Mono... Laser... Tenry... El Mono es tuyo... Arriba... 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 Para arriba... Leor es... Eu vou pavimentar o marinho sr do lado da normal Ele assintou Ele morreu Tipo que ele assinou Há assim11 Um papo a lá atrás. Ui! Ele nos pega, velho! Me ajuda! Ouh! Beleza É uma merda, garoto Acá não vai Ok Aqui porque eu estou parado, não para trás O que eu estou parado? O que eu estou parado? O que eu estou atraso à direita? Por que eu estou atraso para esse lado? Legal Ah, não vai, não vai Não vai, não vai Matá-la, matá-la, põe o escudo Listo Estão mais Estão mais Es que a que se complica tirámonos para a direita Que todos os seus nos atrás da parede Sabe? Eu estou atraso Ahahahahahahahahahahahah Vai para o monóo Podemos jogar a um pickoff, por que tal problema com o tele bom Jaja, nice Você pode resenar Tem o Te Arrasaria Multiume, multiume SE URÁMOU Estão aqui Lá está limpa-lo Estão aqui Sim Me meto, eu me la jogo Me 2017 Este é bom Este é bom Eu te meto Vamos ao lado Estão tomado Parece que é bom Não vai ser bom Não vai ser bom Não vai ser bom Não vai ser bom Temos dois ultimos para os últimos seis segundos Não vai ser bom Bem, pronto Listo Listo Não vai ser bom